A Polícia Federal encontrou 600 quilos de maconha hoje em Seropédica, na Baixada. A droga estava escondida num caminhão baú que vinha de São Paulo para o Rio. A ação contou com um apoio... Desculpa, gente. Olha só, a gente teve um probleminha aí, vocês viram. Eu estava falando da operação e a gente passou a mostrar outras imagens. Agora sim, a gente vai falar dessa operação da Polícia Federal, que encontrou 600 quilos de maconha em Seropédica, na Baixada. Olha aí as imagens. Essa droga toda estava escondida num caminhão.